A crona é show de confiança, qualidade e segurança. Troca passa a equipe de Brasília. Os donos da casa vão empatando, ainda não venceram no campeonato. Carregou, vem o chute cruzado, o Zói! Gol! Gol do Brasília! A jogada toda até chegar no Buri. Você acompanha na repetição, o Nino puxou, bateu cruzado, o Buri estava colado na trave. Gol do Brasília! Buri coloca o time da casa à frente. O Brasília ganha de 1 a 0, criou as melhores situações. O São José fica com a bola, mas não consegue levar perigo ao gol do Luan Davi. O parte está pagando bem, hein? Movimentação feita, está lá! Gol! Felipinho para o São José! Está sem goleiro o time do Brasília, apareceu com uma opção de passe, girou bem. Vai pintar mais um, rolou, pintou, golaço! Gol do Brasília! Léo, numa jogadaça do Anderson Zói! De pivô mesmo, hein? Cracaço rolou, deixou o Léo, falou, Tó, Léo, faz! Faz que o gol é teu, Léo! 2 a 1, Brasília! E vamos ver se a equipe do São José consegue pôr em prática a superioridade numérica com o seu goleiro. Matheus bateu em cima da marcação, chute de longe, ela vai entrar! Gol! Gol do Brasília! Nino! O São José meteu o goleiro para a linha, o Nino não quis nem saber. Você vê na repetição e bateu muito bem de canhota, hein? Bateu na direção do gol o goleiro. Cadê o goleiro? Cadê o goleiro? A bola foi para a rede. Movimentar a defesa do Brasília e fazer com que essa bola chegue no fundo da quadra. Roney com ela é goleiro linha, tá de amarelo por isso. Mas tá trabalhando na ponta, hein? Nem o último homem é. Girou atrás, vem chute de longe, desviou, entrou! Gol do São José! O chute foi do Biel, você vai ver a repetição. Ele bateu, teve desvio, o Vandinho comemora. É gol, o Vandinho! O cartão amarelo foi por reclamação, enfim. Sei que o Biel tem um tiro livre aí para tentar empatar o jogo. Chance de ouro, o Biel toma a distância. É ele contra o Luan, autorizado, o Biel partiu, bateu! Gol! Gol! Gol do São José! Biel, uma pancada, o São José empata! Não deu para o Luan, o Luan ainda tocou nela, você vai ver na repetição. O São José foi buscar e agora eu quero ver, Sandrinho, como é que o Brasília vai se comportar, restando 5 e 14. O time da casa tenta voltar na frente do placar. Bola roladinha no chute, golaço! Matheus! Gol do Brasília! Cobrança de falta que enganou toda a marcação! Jogada bem treinada, bem ensaiada, Matheus coloca na rede, você vai ver, olha. Como o Luan puxa a marcação e o toque sem olhar. Presta atenção! Ela ia ali, ó. Deu uma de Ronaldinho. Vamos! 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 Vamos!